O Amazonas pode criar um marco regulatório para a educação rural e ribeirinha no estado. O objetivo é fortalecer o projeto Escolas da Floresta, que promove sustentabilidade socioambiental em unidades de conservação. A indicação ao executivo foi feita pelo deputado Cabo Maciel. A sugestão ao governo do estado foi por meio de requerimento de indicativo. De acordo com o presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado Cabo Maciel, a ideia é adaptar a metodologia da pedagogia de alternância e associar aos conceitos de agroecologia nas escolas da floresta. A pedagogia da alternância é baseada no processo de ensino-aprendizagem em períodos de permanência na escola que se alterna com os períodos de permanência na vida familiar. Com o marco regulatório para a educação rural e ribeirinha, essa prática seria adaptada para a realidade amazônica. O projeto Escola da Floresta é executado em conjunto pelas secretarias de Estado de Educação e de Meio Ambiente. O programa promove a sustentabilidade socioambiental. A primeira unidade de ensino é construída na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Atumã, no município de São Sebastião do Atumã.